O presidente da Câmara de Famalicão desafiou esta quinta-feira o PS a pedir ao Ministério Público uma investigação ao caso do processo de atribuição do seu nome a uma rua na freguesia de Nina. Mário Passos proferiu uma declaração no período antes da ordem do dia, na reunião do Executivo, onde acusou os responsáveis do PS de produzir declarações falsas para denegrirem o seu nome e o nome do município. Uma declaração que repetiu aos jornalistas. E portanto trata-se aqui, como eu disse há pouco na declaração que desenvolvi, uma estratégia que visa a calúnia do meu nome, principalmente, mas também como foi referido da Câmara Municipal e do município, visando dividendos políticos e eu quero que eles sejam consequentes com tudo aquilo que disseram. Que chamem o Ministério Público para investigar, que façam pelo menos isso. E portanto é isso que eu espero. Obviamente que, como eu disse há pouco, o que está associado a isso também é desespero. Obviamente percebe-se isso. Estão desesperados, não sabem o que é com o de fazer porque as coisas estão a correr muito bem, as notícias sobre o Famalicão estão ótimas. Em causa estão afirmações do líder da bancada do PS na Assembleia Municipal à Comunicação Social, onde acusa o presidente da Câmara de falsificação de documentos. Segundo Jorge Costa, o edital que aprova o nome da rua terá sido assinado primeiramente por Mário Passos e depois substituído com a assinatura do vice-presidente da autarquia, algo negado pelo Edil. Os dois editais que estão associados a esta matéria da tradução do nome estão assinados pelo senhor vice-presidente da Câmara. O que aconteceu foi um lapso na transcrição do edital, do edital, no portal da Câmara, porque no qual destilo aqui no balcão único de atendimento estão os editais afixados, como é sabido, é só chegar lá e ver, eles estão lá, e escreveu, em vez de escrever o nome que estava no edital, que era o senhor vice-presidente Ricardo Mendes, escreveu o nome do presidente da Câmara, Mário Passos. Os vereadores do PS, por seu lado, pouco quiseram adiantar sobre o assunto. Olha, o senhor presidente da Câmara, quando estou a dizer o senhor presidente da Câmara, estou a dizer naturalmente os elementos afetos à coligação que suportam a Câmara Municipal, porque não estaria naturalmente a pessoalizar, mas fomos hoje brindados com a tal declaração, que no meu entender é uma declaração política, pessoal, repetindo eu que talvez noutra sede se encaixasse melhor essa proclamação, mas também entendeu fornecer um dossiê, uma pasta com alegados documentos. Eu confesso que ainda não abri essa pasta, não sei do seu conteúdo, e oportunamente, na sede própria, se entendermos variação, que o assunto deve ser chamado à colação novamente em reunião camarária, dentro daquilo que é as atribuições e competências dos vereadores, naturalmente que nos pronunciaremos relativamente a qualquer outro esclarecimento que seja necessário ou daquilo que resultará desse tal dossiê que entenderam hoje fornecê-nos e, como é evidente, ainda necessitará de análise. O vereador socialista também nada adiantou sobre uma possível queixa no Ministério Público.